Depois dos problemas do primeiro jogo, está quebrando muito a cabeça para poder armar esse time do América? É, eu acho que todo treinador não sou eu só, não que fala assim, ó, eu quero ter todo mundo, queria eu ter Tony, Adalberto, o Pablo, o Vitor, enfim, todo mundo inteiro, né? Era isso que eu queria, mas tem alguns que não vão ter condições de jogo, vamos aguardar a palavra final do Demi e não tem o que fazer. Se não tem condições de jogo, não joga, vamos procurar armar o time da melhor maneira com aqueles jogadores que nós temos, que fazem parte do grupo, e por fazerem parte do grupo, eles têm que entrar e corresponder. Como o senhor espera o adversário no domingo, que teve um jogo no meio de semana, um jogo cansativo, você acha que isso pode influenciar alguma coisa? Ah, mas o cansaço deles acaba quando passaram, se tivesse perdido o jogo, tinha um cansaço físico e mental, mas como passaram, ganharam, então, ali a alegria é muito grande e tudo muda. Então, eles estão entendo assim, com certeza, e é um grande grupo, um grande time, a gente sabe disso. Só que o América tá vivo, fez tudo pra chegar na semifinal, agora nós estamos no último jogo da final, e nós estamos aí pronto pra ser campeão. Divanel, você de novo numa final de campeonato mineiro, à frente aí da América, enfrentando o Atlético. Ganhando esse título, vai ter um gostinho de revanche pela final de 2012? Não, eu acho que não, vai ter um gosto de ser campeão mineiro, né, ser campeão mais uma vez, né, estadual, graças a Deus, independente de onde for o lugar, eu tenho 15 títulos estadual, 15, quer dizer, então é mais um, se Deus quiser, o décimo sexto. Aí sim, é um gosto especial, né, independente de quem é o adversário ou não. O adversário, eu sempre, na minha vida, como jogador, como treinador, sempre eu tive um respeito muito grande, mas sempre acreditando o meu lado, como jogador e como treinador que já faz um tempo, né, já faz um tempo. Aí eu sempre fui ao meu lado, daqueles jogadores que eu dirijo, do time que eu tô defendendo, sempre acreditando e confiando que vai dar. De Valerio, você pode contar pra gente, pra torcida, o quanto você quer ser campeão mineiro? 100%. 100% e em cima desse 100% tem a vontade, tem a alegria, a necessidade, a necessidade de ser campeão, porque, como eu disse, eu tenho 15 títulos, mas foi tudo pro lado de lá. Certo? Então, é o primeiro do lado de cá, do caso. E isso aí, pra mim, não vai ter preço, de jeito nenhum.